Ah, pode ficar suave, tá? Que eu não vou arrastar nem nada, vai ser tudo nesse jogo, né? Porque lógico que eu vou querer mais. E quem come quieto, almoça, janta, café da tarde, ainda tem um brinde ainda, né? Ai, 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 deixa tudo no sigilo e não conta pra ninguém, mulher. Tudo no sigilo e não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém não, po, suas amigas tá fazendo mesmo, tá bom? Tudo comigo que tem? Suas amigas eu vou comer também. Se eu descomer, o que que tem? Suas amigas eu vou comer também Se eu descomer, o que que tem? Suas amigas eu vou comer também Se eu descomer, o que que tem? Suas amigas eu vou comer também Abre as pernas, se arreconha, vem foder como ninguém Que hoje tu tá na favela, só que isso tem um porém Vai foder que a tropa é sete cento por minuto Do lado da casa do caralho, só falta a buceta pra nós, né? Que ela vem de longe pra dar a buceta por vagabundo Vem de longe pra dar o bucetão pros vagabundo Ela vem de longe pra dar a buceta por vagabundo Vem de lá da casa do caralho pra dar pro vagabundo, né? Que ela vem de longe pra dar a buceta por vagabundo Vem de longe pra dar o bucetão pros vagabundo Ela vem de longe pra dar a buceta por vagabundo Ainda é fora as fotos, né? Que eu posso mandar Ah não, lançou, dá cheiro é selfie? Tá bom Se sacada cheiro é selfie, vai ganhar o parabéns Se sacada cheiro é selfie, vai ganhar o parabéns Ei, psiu, piranha, tu fode como ninguém Ei, piranha, tu fode como ninguém Ei, psiu, você não é um piranha, tu fode como ninguém Ei, piranha, tu fode como ninguém Ai, 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 ai Amém.